Saudações a todos e sejam bem-vindos à 11ª aula do curso de circuitos digitais. Esta é a nossa terceira aula de simulação de circuitos digitais. Nesta aula iremos aprender a descrever e, assim sendo, os três objetivos principais de aprendizagem da aula de hoje são, primeiro aprender a descrever e simular os circuitos aritméticos em VHDL, depois aprender como podemos reaproveitar os módulos em um desenvolvimento hierárquico e, por fim, utilizar os recursos da linguagem VHDL para simplificar o projeto de estruturas regulares. Nos vídeos anteriores, vimos um circuito conhecido por meio somador. Este é um circuito que possui duas entradas, denominadas A e B, e duas saídas, uma representando o carry-out e outra representando o sinal de soma. A bela verdade deste circuito é apresentada aqui no slide e também as suas expressões lógicas, onde o sinal de carry-out é construído como a porta end das duas entradas e o sinal de soma é construído pela porta XOR com as duas entradas. Desta forma, o diagrama destacado representa o circuito em questão. Vimos anteriormente como podemos descrever um circuito desta forma, ou seja, feita diretamente a partir das suas portas lógicas. Começamos a descrição pela entidade, que neste caso apresenta duas entradas, denominadas A e B, e duas saídas, denominadas sigma e Cout. Observamos que todos os sinais aqui são de apenas 1 bit. A arquitetura, neste caso, apresenta o fluxo de dados dos sinais do circuito. Assim sendo, a soma ou sinal sigma é construído pela expressão A XORB e o carry-out, representado aqui por Cout, é construído pela expressão A end B. Desta forma, descrevemos exatamente o circuito da forma que ele é representado aqui no diagrama do slide. Como vimos anteriormente, outra forma que possuímos para descrever um circuito combinatório é através da atribuição condicional de sinais. Para aplicarmos essa técnica do circuito em questão, primeiramente mantemos a identidade e depois construímos um sinal intermediário que denominamos de AB, que possui 2 bits. Observamos na tabela verdade que o sinal sigma tem valor zero quando os valores de A e B são idênticos. Caso contrário, o valor de sigma é igual. Desta forma, podemos descrever esta expressão utilizando a diretriz WHERE. Para o caso do sinal Cout, observamos que ele tem valor 1 apenas no caso onde A e B são simultaneamente iguais a 1. A forma de se construir esse sinal através da atribuição condicional de sinais é, inicialmente, definir que o nosso sinal intermediário AB é feito pela concatenação de A e B, logo, o sinal AB tem 2 bits. E, por fim, dizer que o sinal Cout tem o valor 1 quando o sinal AB tem o valor 1,1. Caso contrário, a saída de Cout será igual a zero. Destacamos, assim, o operador E comercial que concatena dois sinais e temos, portanto, a descrição do circuito meio somador através da atribuição condicional de sinais. Podemos validar qualquer uma das descrições que fizemos anteriormente através da simulação funcional. Observamos que, nos casos onde A e B são simultaneamente iguais a 0, Cout e Sigma são 0. Se A é 1 e B é 0 ou A é 0 e B é 1, temos que Sigma é igual a 1 e Cout é igual a 0. E, por fim, nos casos onde A e B são simultaneamente iguais a 1, temos que o carryout tem o valor de 1 e o Sigma tem o valor de 0. Desta forma, validamos, então, os requisitos lógicos de funcionamento deste circuito. O próximo circuito que iremos ver é o somador completo. Lembramos que este é um circuito de três entradas, os operadores A e B e um possível carry-in e duas saídas, o sinal de soma, representado por sigma, e o sinal de carryout. As expressões lógicas dos sinais de saída são destacados aqui no slide. O diagrama ao lado apresenta a construção deste circuito através de suas portas lógicas. Observamos que temos duas portas XOR, duas portas AND e uma porta OR, todas elas de duas entradas. Por fim, a tabela verdade de oito linhas representa as saídas carryout e sigma para todas as possíveis combinações de entrada de A, B e carry-in. O somador completo pode ser descrito, então, em VHDL através do seu fluxo de dados. Para isso, começamos com a descrição da entidade, que possui três portas de entrada, A, B, carry-in e duas portas de saída, sigma e carry-out, todas elas de um único bit. De maneira semelhante ao que fizemos ao meio somador, podemos construir a arquitetura diretamente através das expressões lógicas dos sinais de saída. Lembramos também que um somador completo pode ser construído a partir de dois meios somadores. Isso pode ser facilmente observado se lembrarmos que, para um meio somador, temos que a saída sigma é o XOR das duas entradas e a saída carry-out é o end das duas entradas. Desta forma, a saída do primeiro meio somador com entradas A e B no sinal sigma é A, XOR e B, e no segundo somador, onde a entrada A é A, XOR e B e a entrada B é o carry-in, vai dar, de fato, A, XOR e B, XOR e carry-in. Além disso, temos que a saída carry-out do primeiro somador é, de fato, AB e a saída carry-out do segundo somador é A, XOR e B e carry-in. Desta forma, a saída de uma porta A com esses dois sinais nas suas entradas define o carry-out que procuramos para o somador completo. O VHDL nos permite reaproveitar dispositivos que já tenhamos definidos, por exemplo, o meio somador, e construir, através de uma forma estrutural, circuitos mais complexos a partir dele. Em geral, isto é obtido pela diretriz Fortinet. Para realizarmos esse tipo de descrição, dois pontos principais precisam ser feitos. Primeiramente, dentro da arquitetura, mas antes da palavra BEGIN, temos que descrever o componente do subcircuito que iremos utilizar. Neste caso, utilizamos a palavra reservada COMPONENT para denominar qual é este circuito que iremos utilizar e colocamos quais são as portas, da mesma forma como fizemos com a entidade quando descrevemos o meio somador. A segunda parte exige que a gente mapeie as portas e sinais do circuito atual com as conexões das portas de entrada e saída do subcomponente. Para isso, iniciamos com um rótulo dessa conexão, o nome do componente que iremos utilizar e as palavras PORTMAP. Antes de mais nada, vamos denominar por S0, C0 e C1 os sinais intermediários deste circuito. Podemos agora começar o mapeamento de porta. Observamos que, na entrada A do meio somador, temos o sinal A do circuito. A porta B do meio somador, temos a entrada B do somador. Na saída sigma do meio somador, temos o sinal intermediário, C0. E, por fim, na saída Cout do primeiro meio somador, temos o sinal intermediário, C0. De maneira semelhante, temos que, na entrada A do segundo meio somador, temos o sinal intermediário, C0. Na entrada B do segundo somador, temos a entrada do somador completo, C1. Na saída sigma, teremos o sinal sigma do somador completo. E, por fim, na saída Cout do meio somador, temos o sinal intermediário, C1. Por fim, para concluir, temos que a saída Cout do somador completo é feita pela porta O, onde as entradas são C1 e C0, conforme descrito no código VHDF. Novamente, podemos validar qualquer uma das descrições que vimos anteriormente do somador completo através do seu funcionamento por simulação funcional. observamos que, nos intervalos onde três entradas estão em nível baixo, a saída sigma e a saída Cout se mantêm em nível lógico baixo. Nos pontos onde temos apenas uma das três entradas em nível lógico alto, temos que a saída sigma tem nível lógico alto e a saída Cout em nível lógico baixo. Nos intervalos de tempo onde temos duas entradas em nível lógico alto, temos que a saída sigma tem valor 0 e Cout tem 1. E, por fim, nos intervalos onde os três sinais de entrada têm nível lógico alto, temos tanto sigma quanto Cout com um valor 1, descrevendo assim o circuito como gostaríamos. O próximo circuito que veremos na descrição é um somador de 4 bits através da técnica de carry-propagado. Lembramos que esse circuito pode ser construído a partir de quatro somadores completos e recebem por entrada os bits respectivos das entradas A e B e o carry-in, que é a saída do carry-out do somador anterior. Por fim, a saída de soma é gerada pelos sinais de soma intermediários de cada um dos somadores completos e o carry-out final do circuito de 4 bits é definido como o carry-out do último somador completo. Podemos perceber que a descrição estrutural feita a partir da diretriz port-map é bastante adequada para a descrição desse circuito. Este tipo de construção pode ser visto aqui no slide. Começamos nos atentando na entidade onde, agora, as entradas A e B e a saída sigma são, de fato, vetores de 4 bits. E a entrada C in e a saída C out continuam sendo os sinais de um único bit. Definimos também o sinal intermediário C de 3 bits que será utilizado para capturar os carries intermediários entre um somador completo e o outro. Assim, a descrição do somador completo de 4 bits é feita a partir de quatro somadores completos de um bit que apresentamos anteriormente. Temos que nas entradas A e B dos somadores completos conectamos cada um dos correspondentes bits da entrada de 4 bits. E, de maneira similar, as saídas dos somadores completos vão definir cada um dos bits da saída do somador de 4 bits. Observamos, por fim, que as saídas carry out dos três primeiros somadores completos são colocadas como as entradas de carry in nos três últimos somadores completos. E, nos extremos, temos o carry in inicial entrando como o carry in do primeiro somador completo e, por fim, o carry out final sendo o carry out do nosso somador de 4 bits. podemos validar novamente esse circuito através da simulação funcional. Observamos que, nesse caso, não fizemos uma busca exaustiva entre todas as possíveis combinações do circuito, mas apenas alguns casos aleatórios para ilustrar o funcionamento do mesmo. Observamos, por exemplo, que, neste intervalo de tempo, temos que os operadores A têm valor 1, 1, 0, 0 e B, 0, 0, 1, 1, cuja soma, de fato, apresenta o resultado 1, 1, 1, 1, com carry out 0, desde que o carry in também seja 0. Outro ponto que podemos observar é neste elemento, onde temos a soma de 1, com 1, e o carry in, cujo resultado é 3, com carry out também concreto. Neste ponto, você pode pausar o slide e verificar que as demais somas também estão corretas. Em muitos casos, temos que a descrição de um circuito possui estruturas que se repetem regularmente. Por exemplo, o caso que vimos anteriormente do somador de n bits com carry propagado. Nesses casos, o uso da diretriz generate pode facilitar a descrição desse circuito. Por exemplo, podemos considerar o caso de um somador completo de 16 bits com carry propagado. Neste caso, em vez de descrevermos individualmente cada um dos 16 somadores completos, podemos utilizar a forma for generate para poder descrever os 16 somadores através de uma única linha. Observamos que a conexão de um carry out de um somador de um bit menos significativo para o carry in do próximo somador é feita através do uso correto dos índices do sinal intermediário. Por fim, os carries extremos, ou seja, o carry in inicial e a saída do carry out são escritas de maneira separada, pois de fato não pertencem a essa estrutura regular. Novamente, realizamos a simulação funcional deste circuito para verificar o seu funcionamento. Atente-se aos fatos que, neste slide, como os números possuem 16 bits, eles estão representados por 4 dígitos hexadecimais. Novamente, recomendamos que todos pausem o vídeo neste momento e verifiquem que as somas realizadas estão de fato corretas. Atente-se sobretudo para os casos que possuem o carry in ou o carry out na operação. Terminamos aqui então a aula de descrição de circuitos aritméticos. Na nossa próxima aula, iremos ver os elementos de armazenamento. Até lá. Música 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 Música